E para marcar os primeiros 30 dias de trabalho do seu governo, o presidente Lula gravou um vídeo, onde faz balanço do início do seu terceiro mandato, e fala de todo o desafio que ele e sua equipe de ministros estão tendo para colocar o país novamente nos trilhos, mas com uma mensagem positiva de que tudo vai dar certo, e que brevemente estaremos vivenciando um bom momento econômico e social, diferente do vivido nos últimos 4 anos. Veja o vídeo. Meus queridos amigos e amigas, hoje está completando 30 dias que nós tomamos posse na presidência da República deste país. Mas é importante lembrar para você que 30 dias de muito trabalho, mas a verdade é que nós estamos começando a governar mesmo a partir do dia 24, que foi quando nós começamos a montar praticamente todos os ministérios. Ainda tem ministério que tem cargos para ser ocupado, mas vocês podem ter certeza que as coisas vão acontecer da forma mais extraordinária possível. Eu posso dizer para vocês que depois de todas as dificuldades que nós vivimos na transição, depois de todo o desmonte que foi feito pelo ex-presidente, nós vamos reconstruir esse país. A gente vai melhorar a qualidade da saúde do nosso povo, a gente vai melhorar a quantidade de salário do nosso povo, a gente vai tratar o povo com muito mais dignidade e defesa de respeito. Eu tenho certeza que o Brasil vai voltar a crescer, eu tenho recebido e tenho conversado com muita gente, ou seja, está todo mundo otimista, e eu sou mais otimista dos brasileiros. Pode ficar tranquilo, amigos e amigas, companheiros e companheiras, que esse Brasil está entrando nos eixos. A democracia está fazendo você voltar a sorrir, você voltar a acreditar. E eu posso dizer para vocês, acreditem, porque vai acontecer. A nossa vida vai melhorar. É só esperar um pouco que vocês vão ver as coisas começarem a acontecer no nosso querido Brasil. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram, muito obrigado pela solidariedade. Eu ainda quero dizer para vocês, um pouco de paciência faz com que a gente vá colher as melhores maçãs, as melhores jabuticabas, as melhores laranjas e, por que não dizer, a gente vai colher os melhores dias que nós vamos viver nesse país. Um beijo no coração de cada um de vocês. Volto a falar com vocês daqui a um mês para dizer como é que está o Brasil.